Gente, tá muito vento Foi anunciado Até minha plantinha artificial aqui tá louca Não foi que eu comprei, viu? Foi o meu novo que comprou Não gosto de plantar falsa Mas eu botei aqui fora pra não jogar fora Tá? As árvores tão loucas Se balançando, foi anunciado tempestade de areia Pararam até pra ir pra praia também Que vai ter onda igual Copacabana E tá frio, todo arrepiado aqui fora Tá frio, gente Pode conquistar o inverno em Dubai É frio sim Gente, eu aprendi uma dica na internet esses dias Agora eu só faço isso Olha, essas duas cenouras estão na minha geladeira há semanas E olha como elas estão perfeitas Não, semanas, deve ter umas duas semanas E olha como ela tá perfeita, fresquinha Eu só guardo dentro da água agora, olha Ou você coloca numa vasilha, né Ou deixa no saco mesmo Eu deixo no saco mesmo, coloco água e deixo no saco mesmo E ela dura demais Dura muito tempo e ela fica ainda mais bonita Do que quando eu comprei Fresquinha, olha, guardem sempre cenoura Na água Gente, olha os meus cremes preferidos da vida Vocês acreditam? Boticário Eu achei Eu achei aqui no shopping Aqui no Dubai Mall Esse aqui é o creme Que eu raspei com o dedo o máximo que eu podia E o óleo O óleo que já tá também no Finozito O creme eu uso durante o dia E o óleo eu uso sempre depois do banho Antes de dormir Amo demais O caviar, olha É o cheiro que eu mais gosto É o caviar Já tenho que ir lá comprar mais Espero que tenham Porque sempre tá faltando